Bom dia, senhoras e senhores! Sejam muito, mas muito bem-vindos aqui ao canal e a mais um Boletim NSS. Hoje, dia 9 de agosto, segundo o pessoal. Como é que vocês estão? Uma excelente semana para todos vocês que estão nos acompanhando e a toda a sua família, tá bom? Eu sou a Ana Paula de São Paulo Capital e se prepara, pessoal, porque a semana já começou com muitas novidades. A todos vocês aposentados e pensionistas, isso mesmo, temos uma grande vitória para comemorar aqui com vocês, tá bom? Saiu já a lista, inclusive, eu vou trazer os detalhes dessa matéria para vocês. Vou falar a respeito também, pessoal, das mudanças e mudanças nos consignados, que já temos novas mudanças. Eu vou compartilhar aqui, vou falar do aumento nos benefícios de vocês, aumento na aposentadoria que você muitas vezes nem imagina, mas eu vou trazer sobre isso. Além de falar desse aumento, pessoal, eu também trago aqui dois novos comunicados do INSS. A semana inicia já com comunicados com vocação do INSS para todos os aposentados e pensionistas do Brasil. Todos os beneficiários da Previdência devem assistir esse vídeo, que eu trago as notícias mais importantes dessa segunda-feira, dessa semana que está se iniciando, tá bom? Então, pessoal, tem uma surpresa maravilhosa para compartilhar com vocês e eu estou muito feliz, muito feliz mesmo, de já começar a semana compartilhando essas notícias fantásticas, que eu tenho certeza que vai ajudar tanto aposentado e pensionista do INSS. Então, fiquem comigo até o final desse vídeo e se prepara, porque tem muita informação boa aqui para vocês. Inclusive, pegou todo mundo de surpresa, essa nem eu esperava e eu vou compartilhar agora com vocês, tá bom? Mas antes, eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que nos acompanha aqui diariamente. Tem alguém aí que assiste a gente todo dia? Deixa aqui nos comentários. Quem aí assiste o Alô INSS todos os dias? Deixa aqui nos comentários. Eu te assisto todos os dias, que eu vou deixar um coraçãozinho aí na sua mensagem, tá bom? Daqui a pouquinho. Então, comentem aqui, tá? Se essa é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou Ana Paula, eu falo de São Paulo, capital. Eu tenho esse sotaque aqui, muita gente fala, Ana, de onde você é com esse sotaque, né? É que eu sou filha de mineiro com baiano, pessoal. Então, pensa, né? Saiu esse sotaque aqui, mas eu sou de São Paulo, nascida e criada aqui. E é um prazer imenso estar com vocês todos os dias. Eu agradeço muito o carinho, né? Isso nos motiva a continuar trazendo conteúdo de utilidade pública a todos os aposentados e pensionistas desse Brasil, que são carentes de informação, né, pessoal? O governo não investe tanto em comunicação. A mídia, a grande mídia, só traz o que interessa a eles, né? Só coisas do momento. E quando fala de lei, ainda mais previdenciária, muito específico, né? Às vezes tem que ser especialista ali da área. E aí esse canal a gente nasceu justamente pra isso, pra trazer conhecimento, orientação das leis, das mudanças previdenciárias pra vocês, das brechas, que as brechas ninguém te conta. Às vezes sai notícia no jornal, mas ali tá falando o que tá na lei, mas não explica as brechas possíveis que vocês podem ter em favor de vocês, em favor dos benefícios, né? Quanta gente já se beneficiou com informações referentes a essas brechas previdenciárias? Foi consultar um advogado previdenciário, deu certo, e a pessoa conseguiu aumentar, muitas vezes até quase dobrar o valor do benefício. Já pensou você aumentar o valor da sua pensão, da sua aposentadoria? É possível, você só precisa ter conhecimento suficiente pra isso, e é isso que esse canal aqui, o Alô INSS, faz, né? A gente traz aqui notícias, orientações, explicações, informações, tudo sobre os benefícios previdenciários. É um canal exclusivo do INSS. A gente só fala aqui sobre aposentados, pensionistas, BPC Loas, auxílio-doença, auxílio-recusão, auxílio-invalidez, servidores. Todos vocês já se inscrevam no canal se não é inscrito, não perde tempo, pessoal, porque toda vez que eu postar conteúdo novo, você será notificado pelo YouTube, tá? E eu, todos os dias, estou aqui no canal de domingo a domingo, sem descanso, de domingo a domingo, todos os dias, às sete e meia da manhã, eu tô aqui com vocês, trazendo as principais notícias. E hoje tem muitas notícias boas que eu quero compartilhar com vocês nessa manhã. Vocês já tomaram café aí, pessoal? Comentem aí pra mim nos comentários. Vocês gostam de café ou chá, hein? Eu gosto mais de café, mas ultimamente é que o café me deixa agitada, né? E eu já sou agitada, eu já falo rápido. Então eu falo assim, agora eu vou substituir por um chazinho. E vocês aí? Já tomaram café? Vocês estão bem? Espero que sim. Boa semana a todos e bora pras notícias. Não esqueça de deixar o joinha no vídeo. O joinha ajuda esse vídeo a alcançar o maior número de pessoas, combinado? E também conheça o meu novo canal, Pensamento Minimalista. O link tá aqui no primeiro comentário desse vídeo. Nesse novo canal eu ensino vocês a como ganhar dinheiro com a internet. E também, pessoal, a como que vocês podem resolver aí, realizar os seus sonhos gastando pouco, né? E o minimalismo ajuda vocês nessa mentalidade. E é isso que eu ensino lá no outro canal, tá bom? E se inscreva aqui também no Alô NSS pra receber assuntos previdenciários. É aqui o canal certo pra você aposentado e pensionista. Além de informação, somos sua rede de apoio. Nós apoiamos as lutas e causas dos aposentados, dos idosos, das pessoas com deficiência. Nós defendemos vocês e ajudamos a dar voz a você. Então vem fazer parte dessa comunidade, dessa rede de apoio a todos os idosos do Brasil, se inscrevendo aqui no canal, tá bom? Curte o vídeo e no final compartilha. E agora eu quero ver se vocês vão acertar essa charada. A charada do dia de hoje foi enviada pelo inscrito do canal, Altamiro Nunes. Altamiro, tudo bem com você, meu querido? Muito obrigada, viu, pelo envio da charada, pela sua companhia aqui no canal Alô NSS. É um prazer ter você com a gente. E eu quero ver se você vai acertar a charada que o Altamiro Nunes deixou pra gente. O que é o que é? Anda em pé dentro da água e não se molha. O que será que é que anda em pé dentro da água e não se molha? Você sabe o que é? Deixa sua resposta nos comentários, já já eu vou trazer. E agora eu falei pra vocês que eu ia trazer mudança de crédito consignado, que eu vou trazer aumento de aposentadoria, vou trazer lista, vou trazer décimo quarto, vou trazer muitas notícias que vocês estão aguardando e outras que vocês não estão nem imaginando, mas que é importante você saber. Então fica comigo aqui e bora pra mudança de crédito consignado, tá bom? Então, pessoal, muitos inscritos trazem dúvidas em relação à contratação de empréstimos consignados. E nós traremos aqui dicas valiosas pra vocês, tá? Seja por acúmulo de dívidas, imprevistos ou realização de algum sonho, muitos brasileiros têm buscado no empréstimo uma solução para a sua vida financeira, na verdade. Inclusive, você já fez empréstimo alguma vez na sua vida? Empréstimo consignado? Deixa aqui nos comentários, responde essa enquete aqui pra mim, por favor. Eu ficaria muito feliz se vocês participassem aqui comigo e respondesse nos comentários se você já fez alguma vez na sua vida empréstimo consignado. Sim ou não? Rapidinho. Sim, eu tenho empréstimo? Não, não tenho empréstimo. Só pra eu saber rapidinho a média de pessoas que são do grupo de aposentados e pensionistas que realizam esse tipo de serviço, né? Porque nós traremos nesse vídeo, pessoal, dicas valiosas pra acertar na hora de pegar o empréstimo, sem se arrepender depois, né? Inclusive, eu tenho certeza que alguns de vocês já se arrependeram de pegar empréstimo, não já? Comenta aqui pra mim quem aí que já pegou empréstimo, já se arrependeu alguma vez na vida. Vai comentando aqui, porque nós traremos tudo o que você precisa saber nesse momento tão importante com as mais baixas taxas de juros e condições, tá? A primeira dica que eu dou é você conhecer as regras, né? Antes de contratar o consignado, pessoal, é preciso entender as regras. Até dezembro desse ano, será possível comprometer até 40% da renda previdenciária com crédito, né? E isso foi uma conquista, inclusive, dos aposentados e pensionistas que lutaram pelo aumento da margem e aí tá valendo de forma temporária. É só até o final desse ano, 31 de dezembro. São 35% com empréstimo pessoal consignado e 5% com cartão de crédito consignado. O prazo de pagamento é de até 84 meses, ou seja, até 7 anos. E há opção de carência de 90 dias pra pagar a primeira parcela, tá? Outros pontos também que são de atenção, né? Que também são importantes, é que faça as contas sobre a taxa de juros. É importantíssimo. Saiba qual é o seu limite de consignado. Você sabe qual é o seu limite hoje, pessoal? Vocês sabem consultar o limite de vocês do consignado? Sim ou não? Comenta aqui. Sim, eu sei. Não, eu não sei. Porque se muita gente não souber, eu vou ensinar vocês em um próximo vídeo, tá? Então, comenta aqui se você sabe consultar o limite de consignado atualmente, né? Faça um teste e passe um mês com a renda menor, pessoal. Ou como assim, Ana? Por exemplo, você ganha o seu salário. Se você fosse fazer o empréstimo consignado, ele pode descontar ali, né? O valor de você. Então, já que ele pode descontar de você lá até 40%, vai que seja até 35%, você vai pegar e vai guardar esse percentual de 40% do seu salário, tá bom? Em um mês, você vai pegar, eu ganho mil reais, né? Então, você pega 400 reais, você guarda e aí você vai tentar viver esse mês com só 600 reais. Entenderam a conta? Por quê? Porque esse será a sua vida no momento que você fazer o empréstimo. Então, você tem que ver se você vai se adaptar a isso, né? Vai conseguir arcar com o restante das contas em casa, com a renda menor? Você precisa fazer um teste pra depois não se arrepender. Muita gente não faz o teste, por isso se arrepende, tá? Não pegue dinheiro pra emprestar os outros, tá bom, pessoal? Cuidado com as fraudes e saiba bloquear a oferta de consignado. Tenha atenção máxima com o contrato e se for vítima de uma fraude ou erro, denuncie, tá? Faça um boletim de ocorrência, denuncie direto com o INSS e também com o PROCON, que é o direito do consumidor, tudo bom, pessoal? Então, se você ficou com dúvidas aqui ainda, deixe aqui nos comentários que a gente vai ser um prazer esclarecer suas dúvidas em um próximo vídeo, porque esse canal existe pra você. E agora eu vou falar de aumento nos benefícios. Olha só essa notícia, mas antes, pessoal, cadê o joinha do vídeo? Tô vendo que tem pessoas assistindo aqui o canal e ainda não deixou joinha. Deixa o joinha aí, essa mãozinha pra cima com o dedo levantado dando jóia aí pra vocês. Tá aqui embaixo do vídeo, tá vendo? Deixa o joinha aí, clica aí, pessoal, pra nos ajudar. Vão clicando, dá bastante joinha pra ajudar esse vídeo a alcançar o maior número de pessoas possível, porque isso facilita a nossa luta em ajudar os aposentados e pensionistas a alcançar benefícios melhores, informação de qualidade, tudo aqui junto no Alô INSS. Então, deixa o joinha aí e comenta aqui um tamo junto. Eu quero saber se vocês estão me ouvindo bem. O áudio tá bom, pessoal? Vocês estão me ouvindo bem? Coloca aqui sim ou não, sim, eu tô ouvindo bem, áudio tá bom, áudio tá ruim. Comentem aqui, a imagem tá boa? Tô conseguindo ver? Sim, vamos lá então pro aumento nos benefícios e fiquem até o final do vídeo, porque eu ainda tenho uma novidade aqui muito boa, ainda vou falar do 14º salário. Tem a lista aqui, uma lista pra trazer pra vocês que saiu. Tenho informações boas ainda, então não deixe de ficar até o final do vídeo, tá? Todo aposentado e pensionista deveria assistir esse vídeo até o final, pessoal. E olha só, grande novidade para os idosos. Eu quero falar do projeto de lei que prevê o piso especial da Previdência para os superidosos, pessoal. O Senado vai analisar um projeto de lei que estabelece um novo piso da Previdência Social para aposentados e pensionistas com 75 anos de idade ou mais. É o projeto de lei 2440 de 2021. Então, de acordo com o projeto, esses beneficiários teriam direito a um reajuste pelo índice de preço ao consumidor da terceira idade, que é o IPC 3i, que é mais alto do que a inflação geral, né? E olha só, a proposta é do senador Lazier Martins, da Podemos do Rio Grande do Sul, que acredita a ideia a Geuci Pereira Brum, um aposentado gaúcho, que escreveu uma carta à mão para o gabinete. Olha só que legal, vocês viram como é importante vocês serem participativos? Qualquer cidadão pode dar ideia legislativa, pessoal. Esse aposentado mesmo, Geuci Pereira Brum, ele escreveu uma carta à mão e enviou para o gabinete, né? Então, vocês podem fazer isso também, né? Vocês podem e devem se comunicar com os parlamentares, né? E Lazier destaca que com a inflação crescente, os idosos com 75 anos ou mais estão entre os mais prejudicados, abre aspas. A situação dos super idosos é marcadamente diferente, tanto pela real impossibilidade de se ocupar no mercado de trabalho, como pelos elevados custos para a sua sobrevivência, fecha aspas. Você concorda, pessoal? Você acredita que a pessoa com 75 anos ou mais, ela tem mais custos que outras pessoas com menos idade? Vai deixando aqui, sim, eu concordo, não, eu não concordo, que eu quero saber como que está a opinião de vocês referente a esse projeto, tá? E ele escreve ele em sua justificativa para o projeto, né? Lazier, que faz parte desse grupo social, ele tem 79 anos de idade e destaca os gastos com medicamentos e serviços de saúde como despesas que pesam mais para os super idosos do que para o restante da população. Segundo o texto, o piso da Previdência Social para os beneficiários de 75 anos ou mais partirá do valor atual do salário mínimo, que é R$ 1.100 atualmente, mas será atualizado anualmente pelo IPC 3i, se esse for maior do que o reajuste anual do mínimo. Se não for, ele seguirá o reajuste normal, tá bom? Essa política será mantida até que o piso da categoria alcance o valor equivalente a duas vezes o salário mínimo atual e o projeto ainda precisa ser encaminhado a uma comissão e receber um relator. Se for aprovado pelo Senado, ele seguirá para a Câmara dos Deputados, pessoal. E aí, o que vocês acharam desse projeto de lei, projeto 2440? Eu achei fantástico, tá, pessoal? Eu acho que devemos apoiar o projeto para que o mesmo ganhe força. E você, você quer apoiar esse projeto? Você acha que é justo o aposentado e pensionista com 75 anos ou mais de idade, ele possa ter um aumento diferenciado no seu benefício? Sim ou não? Comenta aqui rapidinho. Tô fazendo uma enquete sobre esse projeto, é o projeto de lei 2440. Quem apoia esse projeto precisa dar força a ele. Como que a gente dá força? Colocando aqui agora nos comentários, eu apoio o PL 2440. E também nas redes sociais participando, sempre colocando a hashtag, eu apoio o PL 2440. Porque aí os deputados, senadores vão ver, pressionar eles é importante também nas redes sociais para que eles possam aí acelerar a aprovação desse projeto importante que ajudaria essas pessoas com 75 anos ou mais, né? E agora vamos falar do 14º salário. Quero falar da lista também que saiu aqui, uma novidade para vocês. Tenho ainda mais dois comunicados do INSS, tudo ainda aqui agora nesse vídeo. Mas antes, eu quero trazer essa charge do dia, que é o nosso momento de reflexão, né, pessoal? Pré-vacina, né? Olha só o que o pessoal tá precisando agora, é de uma vacina de empatia, né? Olha só os dois cidadãos aqui conversando sem máscara, como se nada estivesse acontecendo no país, né? Pré-vacina e pós-vacina. Não podemos dar mole para o vírus, pessoal. A variante Delta, ela já está no Brasil, vocês viram no jornal isso? Alguém tá acompanhando, pessoal, os casos de Covid aí no Brasil e no mundo? Deixa aqui nos comentários se vocês costumam acompanhar ou não, por quê? É importante se cuidar. A vacina não é 100% eficaz. Mesmo após estar vacinado, a recomendação pela OMS é que as pessoas continuem tratando aí os cuidados básicos, né, pessoal? Você continua se cuidando ou você já relaxou com as medidas após a vacina? Ou você acredita que só a vacina é o suficiente para combater o vírus? Comenta aqui, pessoal, porque é muito importante saber a sua opinião e é interessante. É bom ter pessoas que têm opiniões diferentes, né, debates diferentes, porque assim abre a nossa mente também a outras visões, possibilidades, entender o porquê daquilo, né? Viva a democracia, né, pessoal? Então, pessoal, comentem aqui nos comentários, primeiro, vocês já tomaram a vacina? Sim ou não? Comenta aqui agora rapidinho, sim ou não? Sim, eu já tomei? Não, eu não tomei, para a gente saber como é que tá. E não esqueça de comentar a cidade, o estado que vocês moram, para a gente saber como que tá a situação de acordo com a região, tá bom? E comentem também o que vocês sentiram aí dos casos, pessoal, de Covid. Vocês acharam que após a vacina diminuíram aí na sua cidade? Continuou a mesma coisa? E vocês perceberam também se o pessoal relaxou com as medidas após a vacina ou não? Vão comentando aqui porque é importante, eu tô fazendo uma pesquisa sobre isso e vocês nos ajudam muito quando vocês respondem, tá bom? E agora falando de pagamentos, né? Os pagamentos se encerraram na sexta-feira, 6 de agosto, terminou os pagamentos referentes ao salário do mês de julho. Agora a gente vai entrar com um novo calendário de pagamento, que é o calendário do mês de agosto, mas eu vou passar em um outro vídeo para vocês esse calendário, porque a gente tem que esperar um pouquinho, né? Que acabou de acabar os pagamentos, aí a gente espera um pouquinho para dar tempo de processar a folha e a gente vai trazendo as datas para vocês ir se programando, tá? Mas agora eu quero falar do 14º salário INSS, sem tempo a perder. Você já cobrou o Dr. Luizinho para colocar em pauta o 14º salário INSS? Pessoal, deixe aqui nos comentários se sim ou não. Sim, eu já cobrei o Dr. Luizinho. Não, eu não cobrei o Dr. Luizinho. Por quê? Nossa rede de apoio está aumentando e nós vamos mostrar para vocês, mas nós precisamos de todos vocês para fazer o 14º salário INSS acontecer esse ano. O responsável para a pauta desse projeto de lei tão importante na vida dos aposentados e pensionistas do Brasil, que é o 4367 de 2020, que está na Comissão de Seguridade Social e Família, é o presidente da comissão, o Dr. Luizinho. Depende dele para que o 14º salário possa dar o próximo passo. Então, pessoal, começamos essa campanha nas últimas semanas, mas ainda o deputado responsável pelo 14º salário não está sofrendo pressões e cobranças para aprovação do benefício, não está sofrendo as cobranças suficientes, né? E olha só, a Neuza, ela foi a primeira inscrita aqui do canal INSS, né? A entrar na causa junto com a gente. Olha só, lá no post do Instagram, da rede social do Dr. Luizinho, ela foi lá no último post dele e fez a parte dela. Ela colocou aqui, ó, Neuza 20142, Dr. Luizinho, os aposentados e pensionistas precisamos do 14º salário ou abono extra para o final do ano. Olha só que linda a Neuza, né? Que fez a parte dela e não só a Neuza. Depois que a gente começou a compartilhar com vocês aqui para cobrar o Dr. Luizinho, pessoal, isso deu uma diferença danada. A gente foi lá nas redes sociais dele agora olhar e olha só o nosso apoio crescendo. Vários aposentados, pensionistas, beneficiários da Previdência Social também entraram na luta com a gente. É isso que a gente precisa e é para isso que estamos te convidando a fazer esse trabalho todos os dias com a gente. Ah, mas eu já fiz ontem, tem que fazer hoje também. Amanhã tem que ir lá de novo cobrar. Depois da manhã, todos os dias. Se a gente fazer isso, pessoal, eu tenho certeza que ele vai olhar o projeto com outros olhos, porque vai ver o tamanho da nossa luta, que nós somos em muitos, né? E aí, olha só. A Nancy colocou, por favor, incluem seus trabalhos do 14º salário para aposentados. Tire da miséria aqueles que têm que passar o mês inteiro com 1.100. Olha, Simone. Oi, Dr. Luizinho. Precisamos do 14º. Está em suas mãos. Ou me dá uma explicação, motivo de não ser aprovado. Fantástico, Margarete. Bom dia, Dr. Luciano. Voltar, 14º. Falar, está em suas mãos, né? Ajudar os pobres, né? Aí, de novo aqui, ó. Simone cobrou novamente. Bom dia, Dr. Luizinho. Precisamos de sua ajuda. Está em suas mãos, né? Estamos precisando. Olha para nós com mais carinho. Deus abençoe você e sua família. Muito fofa aqui, Simone. Aí, ela cobrou de novo. Ó, 14º urgente. Está em suas mãos. Pense em nós, aposentados e pensionistas. Isso aí, Simone. Tem que cobrar várias vezes mesmo, né? Olha só, RM Calçados. Bom dia, Dr. Luizinho. Vamos aí ajudar os aposentados. Ajudar os pensionistas que nós precisamos desse 14º no final do ano. Carlos Domingos. Aqui, ó. Dr. Luizinho. Precisamos que o senhor paute o PL 4367. Referente ao 14º INSS que está em suas mãos. Por gentileza, ajude os aposentados. E aí, Carlos Domingos cobrou novamente aqui embaixo. Aí, a Rosileide Paulina também. Olha só, 7159. A Tânia, Itanamara, Edilene. Todo mundo aqui juntos, pessoal. Ivone Ferreira, Margarete de novo. Olha só, a Vanna Alves cobrando. Olha só que legal. Eu fiquei muito orgulhosa de vocês. Eu estou muito feliz que vocês estão ajudando a gente a pressionar o Dr. Luizinho para cobrar ele que o 14º salário seja aprovado, né? Ele tem que passar para frente. Depende dele. Então, vamos cobrar o Dr. Luizinho em suas redes sociais, pessoal? Quem está junto aí comigo, deixa aqui um tamo junto nos comentários. Não existe outro caminho para aprovação do 14º salário INSS se não for uma pressão popular. Para isso, precisamos de todos vocês. Para fazer o tema, pessoal, ganhar cada vez mais força. Os políticos têm que saber que os aposentados estão de olho nos movimentos deles. E nós vamos saber. Eles vão saber disso quando vocês começarem a mostrar a sua força, a sua voz. Então, comenta aqui agora nos comentários. Eu apoio o 14º salário INSS. Eu preciso do 14º salário INSS para a gente mostrar a sua força para o Congresso, para os deputados e senadores. E não esqueçam de ir na rede social do Dr. Luizinho. O nome dele está como Dr. Luizinho, igual vocês estão vendo aqui. É só jogar lá nas redes sociais, Facebook e Instagram. De preferência, vamos lá no Instagram, todo mundo. Eu vou deixar o post dele aqui no primeiro comentário. Todo mundo clica. Vamos combinar assim? Todo mundo clicar e ir lá comentar? Por favor, aprovar o 14º salário. Pode ser? Então, eu conto com vocês, tá bom? E só repetindo mais uma vez, né? Que é importante reforçar. Quem não chora, não mama. E quem não pede, não ganha, tá, pessoal? Um obrigado especial para a Neuza e a todos aposentados e pensionistas que estão fazendo a sua parte e cobrar o Dr. Luizinho. Esperar que a dezembro é tarde. Temos que cobrar o 14º agora. Muita gente fala, deixa para falar do 14º quando ele for aprovado. Gente, se a gente for falar só quando for aprovado, ele nunca vai sair. Porque o 14º salário só vai ser aprovado se você fizer a sua parte, cobrar e ter conhecimento sobre o andamento. Se a gente parar de falar do assunto, o assunto morre. E se o assunto morrer, ninguém vai falar mais dele. E os políticos não vão se importar em priorizar ele, porque não é algo que está na boca do povo, né? Eles só vão pressionar algum projeto com prioridade quando estiver na boca do povo. E aí, o 14º está ou não está na boca do povo? Vamos lá, pessoal. Deixa aqui nos comentários. Eu apoio o 14º sem desanimar todo dia juntos nessa luta, tá bom? E se ele for aprovado, pessoal, vai ser pago aí uma parcela única no mês de dezembro e ainda pode acontecer da primeira parcela ser paga em novembro, assim como foi o 13º salário que foi pago a primeira parcela em maio e 50% restante em junho. A mesma coisa pode acontecer com o 14º. A primeira parcela pode vir em novembro 50% e o 50% restante em dezembro, mas para isso acontecer, precisamos pressionar para fazer acontecer, tá bom? E olha só, dois comunicados do INSS. Presta bastante atenção. Alô, beneficiários INSS? Fique atento. A Dataprev não disponibiliza dados pessoais ou bancários de segurados e beneficiários do INSS. Todas as informações hospedadas são guardadas com extrema segurança e sigilo. Caso você receba uma ligação ou um SMS em nome da Dataprev, ignore, inclusive em nome do INSS também, tá? Pedindo dados. Isso é golpe. Não clique no link. Desconfie, tá bom, pessoal? E olha só, solicitações e dúvidas devem ser realizadas diretamente no portal ou aplicativo Meu INSS, desenvolvidos pela Dataprev. Não repasse qualquer informação pessoal ou bancária relacionada ao INSS pelo telefone, SMS ou via e-mail, tá? A Dataprev, ela não entra em contato com segurados ou beneficiários para conferência de dados e qualquer novidade ou atualização de serviços estão disponíveis nas redes sociais, no próprio portal da Dataprev e ainda do Ministério da Economia. Fique atento porque essa pandemia, pessoal, está acontecendo muitos golpes, tá? Os golpistas estão a todo vapor e eles sempre começam pelos aposentados e pensionistas, né? Que são as pessoas aí mais humildes, simplicidade aí nessa questão de conhecimento da internet. Eles acabam se aproveitando da sua inocência, pegando os dados para aplicar golpe. Então, não caiam nessa, tá? E agora, salário família 2021. Olha só. Desde o dia 1º de janeiro, o salário família 2021 equivalerá a R$51,27 para os trabalhadores com remuneração mensal de até R$1.503,25. O valor, ele será pago por filho com até 14 anos ou idade superior para casos de invalidez e deficiência. Foi aprovado o novo valor do salário família 2021 para os trabalhadores domésticas inclusas. E o percentual do reajuste é de 4,48%. Ou seja, houve um aumento de R$51,27 para quem tem renda de até R$1.000,425,56. Nesse caso, é válido reforçar que o recebimento do benefício inclui outros fatores, como ter filhos menores de 14 anos ou ainda inválidos de qualquer idade. E a tabela atualizada do salário família desse ano está aqui, ó. Quem ganha até R$1.503,25 recebe por filho até 14 anos de idade um valor de R$51,27, né? E olha só como informação é poder, né, pessoal? Muita gente nem sabe que existe esse benefício que é o salário família. Seja bem sincero comigo, deixa aqui nos comentários. Você sabia que existia o pagamento do salário família? Sim ou não? Comenta aqui que eu quero saber, tá bom? Porque é isso que eu trago aqui para vocês, pessoal. Conhecimento, informações. Muita gente não sabe que tem direito a esse tipo de benefício. E o benefício existe. O que não tem é a comunicação, né? Por isso que vocês precisam acompanhar o Alô MSS todo dia que a gente vai trazer sempre benefícios que você e sua família, alguém pode ter direito, tá bom? E o cadastro do salário família no E-Social doméstico, né? O cadastro do salário família no E-Social deve ser feito a partir da inclusão dos dependentes na ficha do funcionário. É o empregador que faz. O empregador, ele deve fazer o pagamento, né, mensalmente, tá? Desse modo, quando o empregador emite a guia DAE, constará o valor pago pelo benefício. E o empregador é quem se responsabiliza também pelo cadastro e o pagamento do valor, né? Então tá aí informação extremamente importante sobre o salário família benefício pouco conhecido, viu? Mas que existe, né? E agora a resposta da charada do dia. O que é o que é? Anda em pé dentro da água e não se molha. A resposta é a sombra, pessoal. Olha só, o agradecimento especial para Altamiro Nunes pela colaboração, né? Comenta aqui se você acertou, se você errou. E só reforçando aqui com vocês sobre a lista, pessoal, que eu prometi aqui no início, é a lista aqui dos super idosos. Não vamos esquecer desse projeto de dar força pra ele, né? Temos que continuar apoiando o 14º salário e NSS pros aposentados e pensionistas, sem esquecer os demais projetos de lei que também podem beneficiar vocês. Então, quanto mais projetos, mais força, mais a gente apoia, porque algum tem que sair, né? Então a lista dos super idosos, vocês viram, é o pessoal que tem de 75 anos ou mais pra poder ter direito a esse aumento diferenciado, tá bom? Então essa lista é importantíssima, né? Que são os critérios, as regras que atendem ao projeto. E não esqueçam de deixar a sua força pra ele, pra gente ajudar os nossos idosos a ter uma melhor qualidade de vida, né? Mais igualdade social e justiça, tá bom? Esse é o vídeo de hoje. Eu tô muito feliz em compartilhar todas essas notícias aqui com vocês. Olha que notícias boas. E hoje, pessoal, se preparem, porque a tarde eu vou trazer um vídeo com um resumo do que vai acontecer essa semana, que tá previsto que pode pactar você, aposentado e pensionista. Porque hoje estamos iniciando mais uma semana que ela seja abençoada e produtiva a todos vocês, a todos nós, né? E o Congresso tá aí trabalhando, voltou semana passada do recesso e estão decidindo as pautas. E essa semana vai ter votação importante de benefícios e projetos de lei que podem beneficiar vocês, beneficiários da Previdência. E eu vou trazer aqui hoje um vídeo à tarde pra vocês com mais detalhes sobre essa matéria. Então fiquem ligados no canal, se inscrevam se não é inscrito, não esqueçam de deixar o joinha e já compartilha. Pessoal, olha quanta informação boa e informação boa deve ser compartilhada, tá bom? Fiquem com Deus, o Aloha NSS agradece e eu espero vocês hoje à tarde aqui comigo, tá bom? Até lá!